Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje, a gente vai continuar aqui o nosso assunto sobre o estudo da química e a gente vai falar um pouco sobre essas teorias atômicas e vai conhecer também por quem elas foram propostas. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho o que é essa química. A química, gente, ela é a ciência dedicada ao estudo da composição, estrutura, propriedades e transformações da matéria. Lembrando que matéria é o quê? Porque matéria é tudo aquilo que é formado por átomos. Gente, a química, ela conquistou um lugar essencial em todos os assuntos de conhecimento humano, porque ela relaciona-se com outras ciências, como a biologia, as ciências ambientais, física, medicina, além das ciências da saúde também. Aqui, mas qual a composição da matéria? O átomo, ela é a unidade fundamental de toda a matéria e ela é formada por átomos de diferentes elementos químicos. Por exemplo, a água, ela é formada por certos elementos químicos. Já o plástico também, o cobre também. E aqui, o estudo sobre os átomos. Gente, os filósofos gregos, como Tales de Mileto, Leucipo de Mileto, Aristóteles, Demócritos, eles já estudavam sobre os átomos. E eles faziam uma análise racional da natureza. E a partir de então, eles faziam proposições de teorias a partir da observação e da experiência. Aqui, eles consideravam as ideias eternas e perfeitas. No caso, Tales de Mileto, com a água, ele dizia que a água era o constituinte básico da matéria. Já Anaximenes de Mileto, ele já analisou o ar. E ele dizia que era o constituinte básico da matéria. Já Aristóteles, ele propôs a teoria dos quatro elementos. E Leucipo e Demócrito de Mileto, eles falavam do átomo, ele dizia que é o constituinte básico da matéria. Ou seja, todos eles têm suas contribuições. Aqui, Leucipo e Demócrito, gente, eles teriam proposto que a existência dos átomos, a partir da observação dos grãos de areia em uma praia. A partir de então, eles propôs que essa areia de uma praia, elas eram compostas por átomos. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias atômicas modernas, que elas foram propostas com base em resultados experimentais. E aqui, as teorias modernas, elas foram propostas por vários estudiosos, como teve a teoria atômica de Dalton, teoria atômica de Thomson, a teoria atômica de Rutherford, teoria atômica de Bohr. Todos eles tiveram suas contribuições, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Aqui, a teoria atômica de Dalton. A teoria atômica de Dalton, ela foi proposta com base nas leis ponderais de Lavoisier e Proust. Toda matéria é formada por átomos. O átomo, ele consiste em uma matéria maciça e indivisível. A teoria dele ficou conhecida, gente, como bola de bilhar. Aqui. E agora, eu vou falar para vocês um pouco das falhas da teoria de Dalton. É a ausência de cargas elétricas, e também aqui, a inexistência dos isótopos, né? E, além disso, ele dizia que o átomo era indivisível. E hoje, a gente já sabe que o átomo é divisível, sim. Um pouquinho sobre a teoria atômica de Thomson. O Thomson, gente, ele descobriu que o elétron, eles possuem raios catódicos. E falou também de suas propriedades. Além disso, ele descobriu que esses elétrons, eles se propagam em linha reta, possuem massa e apresentam carga negativa. Thomson, gente, ele ganhou o prêmio Nobel de Física em 1906. Thomson, ele revelou, gente, a natureza elétrica e a divisibilidade do átomo, contrariando, assim, a teoria proposta por Dalton. Lembra lá que a gente acabou de falar que Dalton, ele teria dito que o átomo, ele era indivisível? Pois bem, né? Thomson, ele acabou descobrindo que isso não era verdade. O átomo, ele é divisível, sim. Além disso, falhas na teoria de Thomson é que o quê? Ele não explica a estabilidade elétrica do átomo e, além disso, a ausência de núcleo, ou seja, ele não falou do núcleo. E, a partir de então, essas foram algumas falhas que foram encontradas na teoria de Thomson. Vale lembrar, gente, que essa estabilidade do átomo, ela ocorre quando o átomo, ele tem a sua camada de valência completa. Ou seja, com oito elétrons. Aqui, eu trouxe esse exemplo, né? Para vocês, que a teoria de Thomson, ela ficou conhecida como pudim de passas. E ele não explicava, né? A estabilidade elétrica. E ele também, aqui, não falou do núcleo, a ausência de núcleo. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de Rutherford. Ó, que Rutherford, ele fez a descoberta do núcleo do átomo, gente. E, além disso, ele teve uma grande contribuição quando, em 1932, James Chadwick, ele descobriu os nêutrons. E os nêutrons são uma partícula eletricamente neutra que, juntamente com os prótons, constitui o núcleo dos átomos. A teoria atômica de Rutherford, gente, ele diz que o átomo, ele consiste de uma esfera com núcleo positivo, pequeníssimo. E os elétrons, eles ficam se movimentando ao redor do núcleo. E a maior parte do átomo consiste de um espaço vazio. E o modelo dele ficou conhecido como planetário ou sistema solar. Aqui, o que vocês estão vendo, esse modelo dele aqui, da direita. Uma falha na teoria de Rutherford é que ele não explica a estabilidade do átomo, ou seja, atrações e repulsões, como que ele se atrai e como que se repelem. Vamos falar agora sobre a teoria atômica de Bohr. Bohr, ele dizia que os elétrons, eles se movimentam ao redor do núcleo. Que também, nesse átomo, ele possui uma eletrosfera dividida em camadas, ou seja, possui níveis energéticos. Os elétrons, eles vão possuir uma energia quantizada. E, além disso, o modelo dele ficou conhecido por modelo de Rutherford Bohr. Gente, aqui, falando um pouquinho sobre as falhas na teoria de Bohr, ele dizia que os elétrons, eles se movimentavam em órbitas circulares. E ele acreditava que esses elétrons, eles nem emitiam e nem absorviam energia. E agora, aqui, falar um pouquinho das transições eletrônicas. É que, movimentando-se em uma mesma camada, o elétron, ele nem absorve, não absorve, nem emite energia. Já, ao receber energia, o elétron, ele é promovido para as camadas mais externas. E, ao retornarem as camadas onde ele estava de início, ele vai emitir uma energia luminosa. Aqui, o que eu trouxe para vocês é essa imagem da evolução dos modelos atômicos. E aqui, a estrutura atômica, no qual eu já expliquei para vocês, né, na aula passada. O número de massa, o número de prótons, como a gente vai encontrar o número de nêutrons, elétrons. E, muito obrigada. E, qualquer dúvida, é só falar com a professora. Estou aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês. E, qualquer dúvida, é só falar com a professora.